Olá, tudo bem? Uma honra ter você aqui no canal Ciência dos Dados. Meu nome é Eduardo Rocha e no vídeo de hoje você vai aprender e você vai conhecer uma ferramenta desenvolvida e com inteligência artificial para que você possa criar, desenvolver softwares de forma completa, do zero até o deploy. É uma ferramenta incrível, onde a quantidade de features é muito grande, você vai passar um bom tempo para que você possa conhecer todas as funcionalidades dessa ferramenta, mas eu gostaria já de bate-pronto, pelo menos, trazer aqui algumas das principais funcionalidades do Bolt.new. Esse Bolt.new é uma ferramenta desenvolvida pela StackBlitz, a StackBlitz é uma grande desenvolvedora de softwares no mundo e essa empresa, essa galera conseguiu desenvolver um software que está um pouco à frente do Cursor, por exemplo. Não sei se você já viu, você talvez tenha tido a oportunidade de ver algum vídeo aqui no canal Ciência dos Dados, mas eu fiz um vídeo completo sobre a ferramenta Cursor. Então, a gente trabalhou aqui com algumas funcionalidades, deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo já para deixar ele aqui indicado para você. a gente trabalhou aqui com o Cursor, está aqui, essa aula completa mostra como você pode utilizar uma IDE e juntar os próprios modelos, os LLMs desenvolvidos por Anthropic, OpenAI, Google e por aí vai meta, para que elas te ajudem no desenvolvimento de aplicações. Uma das grandes, um dos grandes benefícios que a gente tem aqui no mundo da tecnologia é que nós temos uma infinidade de linguagens de programação para os mais diversos fins. Entusiastas de programação, que conhecem muito uma programação, mas conhecem poucas, pouco de outras programações, têm agora a oportunidade de utilizar essas ferramentas para se enveredar em outros mundos da tecnologia. Eu, por exemplo, eu sou um adorador de softwares, de ferramentas que ajudam as empresas a desenvolver novas tarefas para resolver os seus problemas. E, cara, eu confesso que a minha navegabilidade maior, inclusive profissionalmente, as minhas origens é IA, é inteligência artificial, é machine learning, são modelos, deep learning, machine learning e por aí vai. E o desenvolvimento web nunca foi o meu forte. Porém, agora com a ajuda da própria inteligência artificial, dos próprios modelos, a gente começa a se enveredar aí no mundo do front-end, algumas coisas de linguagens que são próprias e específicas para o ambiente web, como o Next.js, que é uma ferramenta completinha para você desenvolver verdadeiros softwares aí, inclusive com inteligência artificial também. Enfim, eu estou aqui exatamente para compartilhar mais essa ferramenta contigo. Tamo junto? Vamos lá! Eu, o Bolt.new é o site dessa ferramenta, eu quero te mostrar já algumas coisas do que ela faz, depois eu te mostro onde você pode, não só utilizar essa ferramenta na web, como está aqui, mas bem como você pode também utilizar ela localmente, eu vou deixar o link do GitHub aí para você fazer aí esse download aí, digamos assim, a instalação desse software na sua máquina também, tá bom? Então vamos lá, cara. O que você quer construir, né? Então, faça o prompt, run, edita e faça deploy completo, de aplicações completas, full stack aqui, tá bom? Você pode, por exemplo, fazer upload de arquivos, né? Então você tem ali upload de arquivos para que você possa fazer já uma entrega, né? Daquilo que você quer desenvolver, bem como a gente tem aqui algumas funcionalidades já nativas, né? Então ele já deixa aqui de exemplo. Eu vou clicar em algumas aqui, só para que a gente possa otimizar aqui esse tutorial, tá bom? Então vamos lá, eu vou pedir para ele iniciar um blog com o Astro, né? Que é um framework onde a gente desenvolve aplicações e já de cara eu quero que você observe essa área. Essa é a área onde ele está praticamente simulando o VS Code, né? Então, ó, aqui você está nos files, né? Ele acabou de abrir aqui, ó, o fonte, a pasta pública onde ele coloca ali, enfim, links, imagens. Aqui ele começou a trabalhar com os pacotes de configuração, o readme, né? E aí ele vai começar o processo de desenvolvimento. Se você olhar aqui, ó, você pode tanto acompanhar o código, acompanhar e editar, bem como você pode renderizar do mesmo jeito que a gente vê em ferramentas como o GPT Engineering, o próprio Cloud, né? Outras ferramentas de artefatos aí, como todo dia vem surgindo ferramentas novas, né? Ontem eu até postei no Instagram o Coen 2.5, que é um modelo, um LLM da Alibaba, que também agora tem essa funcionalidade, ou seja, você tem uma infinidade de ferramentas, inclusive abertas, open source, para desenvolver aí e criar suas aplicações. Percebe aqui que você pode abrir tanto no ambiente da StackBlitz, que é exatamente esse ambiente que eu já vou te mostrar, o ambiente completamente onde você tem ali o Visual Code praticamente na web, né? Você pode fazer o download, e você tem aqui a facilitação de já criar o deploy utilizando, é claro, toda a infraestrutura ali da própria StackBlitz, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente pediu para que ele criasse, né, um código, ele iniciou aqui todo o processo, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, né, na estrutura, né? Então ele criou aqui um diretório público, trouxe aqui fontes, toda aquela, se você não está muito acostumado com o ambiente, com o desenvolvimento web, são scripts, né, são códigos que são necessários para montar a estrutura do site, tá bom? Então ele traz aqui uma série de pacotes, de configuração para trazer a versão das bibliotecas, para quem está acostumado com o ambiente de instalação de pacotes no Python, como o Potri, já está acostumado com esse tipo de arquivo, onde a gente coloca já toda a estrutura de configuração das bibliotecas que a gente quer, se você ainda não está, saiba que isso aqui é só ele falando quais são as versões, né, do mesmo jeito que tem lá o Streamlit 1.1.2, está aqui a mesma coisa, ele está falando quais são as versões, as dependências que são necessárias e por aí vai, tá bom? O Readme, ele está mostrando o que que ele, né, ele está explicando o que que ele está desenvolvendo, né, um site minimalista, né, com a performance assim, tem o RSS, a estrutura do projeto é assim, né, então, ou seja, ele mostra a estrutura do projeto, aqui ele tem os components, né, que são cada um dos componentes do site, né, então, olha lá, tem o header, tem o rodapé, tem por aí vai, ele vai desenhando cada página, e você vê que é uma velocidade bem interessante, né, vou voltar aqui no preview, para você ir avaliando o que que ele desenvolveu, e depois a gente faz uma interação aqui bem legal com ele, tá bom? Se você olhar aqui, ó, ele colocou um astro blog, né, tem aqui os menus, ele colocou aqui as redes sociais, explicou aqui o que que ele é, né, é um template, tal, 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 enfim, aqui a gente pode começar a brincar com ele, né, então, aqui é o chat, e aqui é uma coisa bem interessante, né, e importante, porque é o só. O Bolt, ele, a gente está no ambiente web, estamos usando as máquinas do StackBlitz, beleza? Aqui é um verdadeiro SaaS, né, então, ó, ele libera para a gente utilizar 44 mil tokens, e, se eu me pagar o SaaS, né, ou seja, se eu assinar o Pro, eu tenho 66 vezes mais a quantidade de tokens que eu posso utilizar no dia a dia. Você também pode desenvolver algo parecido com isso, inclusive, os alunos da formação AI Pro Expert vão ter um software que é praticamente esse software aqui, só que melhorado de forma gratuita lá dentro, eu vou explicar para eles como que eles fazem o desenvolvimento desse software para depois eles fazerem um SaaS como esse aqui, se eles quiserem se enveredar no mundo do empreendedorismo também, tá bom? Aqui, eu vou mostrar para vocês agora o seguinte, ó, eu quero fazer interações, né, Então, vamos lá, revisa e coloca uma pegada mais dark com botões em neon, azulado, azulado, laranjado não, e, ah, dourado, vai, vamos ver, e dourado, deixa eu ver se vai dar bom, né, vamos ver se ele vai desenvolver alguma coisa aqui. Então, vamos lá, ele vai começar a atualizar, né, ele aqui está conversando em inglês, você também pode modificar, ele começou a fazer aqui as alterações globais aqui no CSS, né, que são as, a fonte das cores, a característica ali do site, né, ele trouxe aqui a pegada dark, daqui a pouco ele já vai me mostrar o preview, vou deixar ele renderizar aqui, enquanto isso, eu quero te mostrar essa interação aqui, isso aqui é o próprio chat, né, isso aqui é para ele manter o histórico, né, então você vai guardando o histórico do, das atualizações, ele vai explicando aqui o que que ele está rodando, o que que ele já rodou, né, tem um check verde aqui, e daqui um pouquinho, olha lá, ele já fez uma atualização aqui, né, eu vou pedir para ele, né, colocar, colocar o neon menos, menos intenso e a header dark também, né, porque ficou aqui um branco feio, né, então, enfim, ficou um branco aqui, né, vou pedir para ele, enfim, aqui é tudo interação, aqui é um verdadeiro trabalho de solicitação via prompt, né, o pessoal fala muito de engenharia de prompt, eu não gosto muito de usar esse termo, porque não tem nada de engenharia, né, na verdade você faz ali uma, você coloca ali algumas solicitações diversas ali, para que a própria IA desenvolva para você, então, enfim, você vai poder brincar com isso aqui de forma, de forma mágica, né, então, beleza, agora que você já sabe o que ele faz, e o que que ele entrega para você, existem algumas coisas que são bem interessantes, por exemplo, essa ferramenta aqui, a gente não está fazendo uma ligação com o teu GitHub, por exemplo, né, a ferramenta que eu compartilho com a galera lá no AI Pro Expert, eles conectam o próprio GitHub deles, e ele consegue acessar cada um dos repositórios, e ler toda a estrutura de arquivos, e você consegue iterar dentro do seu próprio, dentro do seu próprio código, e aí ele, né, oferece melhorias, então, assim, você vê que essa é uma ferramenta muito parruda, mas ela, de longe, talvez a melhor de todas, né, então, são ferramentas que a gente está no mundo, onde a velocidade, a intensidade, das soluções de inteligência artificial, é muito grande, estão sendo criadas várias coisas, e eu estou tentando trazer aqui para você, compartilhar, aquilo que há de mais novo, para que você se mantenha antenado aí, mas saiba que, cara, não é nem uma pontinha do iceberg, essa quantidade de ferramentas, tá bom? Então, beleza, aqui, cara, olha só que interessante, se, aqui, você também pode acessar uma URL secreta, aqui, você pode navegar de uma forma privada, né, mas mesmo assim, você está encaminhando ali os seus códigos, de certa forma, né, se existem empresas que são um pouco mais seguras, essa outra ferramenta, ela é, talvez, atenda, né, mas isso aqui, ela já atende muita coisa, eu vou abrir aqui o StackBlitz, né, e quando que eles lançaram, né, eu gosto do Twitter, aqui no Twitter, eles, eles colocaram aqui, essa, se você gosta, por exemplo, né, do Cloud, do V0, o V0 é uma IA desenvolvida ali, para melhorar o React, né, o JavaScript, utilizando o Framework e o React, e o V0 também é muito bom, só que imagina você juntar o V0 com o Cloud, aí você tem o Bolt, né, e o Bolt é exatamente essa, essa ferramenta que faz tudo isso, agora, é o seguinte, né, aqui eles deixaram o site, eles mostram que você pode fazer várias coisas, bora dar uma alterada aqui, só para a gente ver mais uma coisa, né, esse, esse site aqui, talvez ele não tenha sido, ele não é o melhor, mas eu vou pedir aqui, ó, cria, deixa eu fazer um pedido diferente, né, é cria um app, não, cria uma landing, não, cria uma landing, é isso mesmo, uma landing page de um SaaS, onde a ferramenta oferecida é um hub de agentes de IA para negócios, use a pegada Dark e utilize algo parecido com o link, aí eu vou colocar aqui uma sugestão, né, eu vou pegar aqui um software massa aqui, de JavaScript Mastery, vou pegar esse estilo aqui que eu gosto, eu acho um estilo bonito, vou pedir para ele aqui, vamos ver o que ele vai fazer agora, né, então, ele vai desenvolver a estrutura, você vê que, ó, eu usei todos os meus tokens, sacou aí, ó, então ele acabou de me derrubar, ó, por quê? Porque eu já usei todos os tokens, então, ó, isso é uma trava normal de SaaS, mas que agora eu quero mostrar para você como você faz para atualizar, tá bom? sem, é claro, utilizar a estrutura do StackBlitz, né, porque é para isso que eles desenvolvem o software, para que você, é claro, utilize, eu vou clicar aqui no upgrade, só para ver se, se eles, se o SaaS está aberto aqui, não sei se travou, enfim, não sei o que que é, não está indo, né, subscribe, aí foi, beleza, então está aqui um verdadeiro SaaS, você pode fazer a mesma coisa, é claro, a licença, ela é MIT, se eu não me engano, mas você pode customizar essa ferramenta, aí é claro, né, você tem que ter toda a estrutura aí, para oferecer esse serviço, que é o que eles estão fazendo aqui, então, 20 dólares, né, 20 dólares por mês, preço do chat EPT, mais de 10 milhões de tokens, enfim, isso aí dá para você, é, brincar aí com o modelo de negócio, tá bom? Ah, se você quiser, Eduardo, eu quero saber onde é que está o fonte, para eu rodar aqui na minha máquina, e não ser travado aqui, e conseguir desenvolver, ah, um pouco mais do que você está conseguindo me mostrar aqui, Eduardo, eu vou, eu vou abrir ele aqui depois, no, no, com outro login, para ver se ele vai, aqui ó, esse é o link, tá bom, vou deixar o link aqui na descrição, ó, esse, tá, tá traduzido aqui, né, eu coloquei o tradutor aqui, ficou bem ruim a tradução, mas vamos lá, ah, esse cara aqui, ó, tem o Bolt New NLLM, né, então, quais são as, as funcionalidades que ele trouxe aqui, né, ele trouxe a própria estrutura do Bolt, né, então, ó, ele traz aqui a estrutura do Bolt, ele fez um fork, né, então, ele deixou bem claro, né, um fork, e aí, ele trouxe aqui algumas, algumas integrações, né, como por exemplo, ah, você pode entregar, com os modelos do Google, Gemini, ah, o Lama, ah, você tem aqui, você consegue filtrar os modelos por provedor, né, então, às vezes, já falamos aqui em outros canais, né, a gente pode escolher vários provedores desses LLMs, você pode fazer o download do projeto com o Zip, né, isso é uma grande característica, bem interessante, para que você possa, ah, é, masterizar aí, e, e, e conseguir codar em cima dos seus próprios scripts, né, então, esse, esse, ele trouxe aqui essas, 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 ah, features aqui, que você pode utilizar, tá bom? Esse é o link do GitHub, eu vou deixar na descrição desse vídeo, para que você, depois, ah, consiga fazer aí, o clone, e, e consiga desenvolver aí, para rodar na tua máquina, você vê que ele coloca aqui, ah, você pode adicionar novos LLMs, ah, aqui ele mostra como que você faz para iniciar o servidor de desenvolvimento, e por aí vai, tá bom? conta bem explicadinho, bem detalhadinho, ah, e, como eu te falei, esse é só mais um dos ferramentais aqui, que você pode utilizar, para trabalhar algo parecido com o Bolt, tá? Eu vou, eu vou fazer aqui um, eu vou tentar dar um logout aqui, eu não sei se o login deles é bem interessante, eu nem tenho aqui a minha carinha, né, nem sei onde que eu estou logado aqui, deixa eu abrir uma, uma conta nova aqui, no Janela Anônima, para ver se eu vou, bolt.new, só para a gente acessar, ah, só para eu escolher uma outra coisa aqui, né, eu estava pedindo para ele fazer o quê? Um app, o que que era mesmo que eu tinha pedido? Poxa, esqueci, é, uma app, ah, não, uma landing page, lembrei, uma landing, uma landing page, ah, para meu SaaS de IA, ah, onde criamos agentes de IA, para business, para business, ah, use a pegada dark, eu use como parâmetro, este site, e aí eu vou colocar o site do JavaScript Master, beleza, vou fazer um login aqui, né, agora sim, apareceu o login, já estava logado com o GitHub, né, então, puxa, eu só tenho um GitHub aqui na minha, na minha cabeça, né, tá, aí, 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 agora não vai, né, ah, vou colocar um e-mail aqui, vai, é, e-mail, vou colocar um e-mail de teste aqui, vou colocar uma senha qualquer aqui, vamos ver se vai, login, não tem uma conta, crio uma, vou criar uma aqui, vamos lá, não, não, essa aqui não, essa aqui é a que eu estava usando, vou colocar uma conta fake aqui, beleza, beleza, data, password, beleza, 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 sign up, vamos lá, tá indo, sei que é bem diferente, né, tem uns que já logam com o Google, fica um pouco mais, esse aqui ele criou só, logando com o GitHub, mas eu não sei se ele tá indo, né, nananã, vamos lá, enquanto isso, deixa eu mostrar aqui pra você, a, o StackBlitz, né, StackBlitz, a, o site deles, né, o site direto, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui, hum, stackblitz.com, então, aqui ele mostra, ele cria todo um ambiente pra você desenvolver, né, então, tô aqui, isso aqui é o visual code, né, só que eu tenho aqui os projetos, né, parecido com o Git, dentro do projeto, eu tenho, aí sim, eu abro a IDE, né, então, tô abrindo a IDE da StackBlitz, e aí eu tenho a estrutura de diretórios aqui, como se eu tivesse, acessando o próprio VS Code, claro, tá na web, tá aqui no ambiente, aqui ele faz a, a, a estrutura do folder, aqui ele mostra o código e mostra o terminal, e aqui ele mostra o artefato, né, aqui ele mostra a saída do, do software que porventura, eu tenha linkado aqui, que nesse caso, ele tá linkado aqui no meu diretório, a ciência dos dados, bolt-ai, né, ele vai renderizar aqui, vamos ver o que ele vai renderizar, enquanto isso, deixa eu visualizar pra ver se ele fez o login, né, saiu, deixa eu ver se ele, se ele pegou agora aquele e-mail lá, username, beleza, um, vale o login, é, ele não tá aceitando o login aqui, né, eu tô tentando colocar uma conta diferente, não sei se é porque ele tá vendo que, eu tô, eu tô numa conta, deixa eu, não tenho uma conta, cria uma, poxa, eu tô tentando fazer isso, né, vamos lá, e-mail, colocar um outro e-mail que eu não tô usando, beleza, suporte, arroba ciência dos dados, ponto com, suporte, suporte, beleza, vou deixar o mesmo, beleza, será que eu acertei, tá, tá travando aqui, ah, foi, beleza, agora sim, então beleza, crie seu primeiro projeto, vou entrar aqui no StackBlitz, e aí, exatamente aquilo que eu, que eu tava mostrando pra você no outro site, né, então, enfim, eu vou, já vou navegar aqui, vou clicar aqui, login, username, suporte, arroba ciência dos dados, ponto com, a senha, você precisa confirmar o e-mail antes de continuar, puxa vida, vamos ver, vamos ver se eu abro aqui o e-mail, aguenta aí, beleza, show de bola, beleza, StackBlitz, confirma o e-mail, beleza, então, get started, confirmei, nossa senhora, vamos lá, segue, aí, aí foi, beleza, então, aí ele mostra os projetos, enfim, você pode ir lá no Bolt New, aí você pode fazer aquela solicitação, deixa eu ver se já tá pronta aqui em algum lugar, né, já pedi em tantos lugares, né, mas enfim, acho que você entendeu, né, eu acho que você entendeu, bora voltar lá pra, pra nossa estrutura, então, ó, vou fechar essa página aqui, vou mostrar aqui pra você, ó, cria uma LP de um SaaS, onde ofereço, onde ofereço agentes de IA para business, pronto, vou deixar, nossa, os bichos estão, ó, inclusive, né, uma coisa que é bem interessante, quando você encontra, ele já tá autenticando, né, quando você encontra essas dificuldades aqui, você sabe como é que funcionam aí as ferramentas, né, então, ainda mais ferramenta nova, assim, né, então, beleza, vamos lá, vamos focar aqui no produto, ele tá começando a desenvolver, né, ele tá abrindo o ambiente do Bolt aqui mesmo, tá bom, o ambiente do Bolt, aqui é o ambiente do, da StackBlitz, né, então, ó, eu tô aqui no ambiente da, do StackBlitz, então, por exemplo, aqui eu tenho o dashboard com os repositórios, onde eu posso criar um repositório novo, então, eu vou vir aqui, ó, vou desenvolver com Next.js, beleza, vamos lá, vamos lá, clico, fecho, crio, não tá indo, né, enfim, ah, foi, beleza, então, ó, ele já abriu uma estrutura, pré-pronta aqui, que eu falei que queria com Next.js, ele já abriu uma estrutura já, ah, pronta, né, pra que eu possa fazer ali um trabalho com Next.js, e fazer as aplicações, esse aqui, ó, é o, é o agente de IA que a gente tá desenvolvendo, né, eu pedi pra ele criar um landing page, ele tá fazendo ali um landing page, deixa eu ver o que ele tá fazendo, né, pronto, agora ele tá renderizando, show de bola, então, beleza, a gente pode fazer todas aquelas iterações, pedir pra ele desenvolver, é, colocar mais uma, uma div, né, uma sessão no site, é, adicionar depoimento, adicionar preço, adicionar tudo aquilo que você sabe que um site tem, tudo com a codificação, e depois, é claro, você pode ficar com essa codificação, e melhorar esse software aí, e, cara, eu tô falando aqui um desenvolvimento de um site, né, mas você pode criar várias coisas aqui dentro, né, você pode criar várias coisas aqui dentro, como, por exemplo, aplicações com a própria inteligência artificial, isso é óbvio, né, então, vamos lá, ele criou aqui um site, deixa eu ver se eu consigo, eu consigo fazer um deploy aqui também, né, eu já consigo fazer um deploy direto na estrutura deles, mas, bora dar uma navegabilidade aqui na, na estrutura do que ele criou pra gente, né, então, ó, deixa eu ver se eu consigo visualizar isso aqui, o preview, ia ser legal, né, no outro, na ferramenta que eu tô levando pra galera lá, dentro da formação AI pra Expert, a gente consegue maximizar exatamente o preview, né, fica bem interessante, mas vamos lá, então, aqui, AI Gents, olha só, até um nome sugestivo, né, Agents, né, então, tá aqui as soluções, o preço sobre o Get Started, transforme seu negócio com agentes de IA, né, empodere seu time com inteligência artificial, automatize tarefas, analise dados, né, aí tem o Trio, né, aí tá aqui um book a demo, né, pra bookar uma reunião com o seu time e tal, a soluções inteligentes, ele trouxe o que que tem, né, serviço de, a, de, customer service AI 24x7, data análise, colaboração entre times, automação dos processos, segurança da empresa, customização de soluções, confiados, aí tem aquela parte, né, as empresas que estão aí tocando o negócio, e aqui, a, veja como você pode transformar o seu negócio, clica no botão, ou seja, um landing page, né, completo aqui, utilizando esse software de IA, Bolt New, tá bom, fica aí, pra que você, a, utilize não só essa estrutura aqui do Bolt, na web, bem como você possa, também, com esse, com esse GitHub que eu tô compartilhando contigo aqui, né, né, esse GitHub aqui do Bolt, ponto, new, nllm, um fork que foi feito do Bolt, onde você consegue fazer algumas cossitas a mais aí, como por exemplo, fazer o download do projeto, pra você rodar na sua máquina aí, e desenvolver alguma coisa dentro da empresa onde você tá, beleza? cara, espero que você tenha gostado desse vídeo, se ele realmente te ajudou de alguma forma, eu convido você a seguir aí no canal, e se você quiser dar um passo além, nós não estamos com matrículas abertas agora na formação AI Pro Expert, a gente acabou de finalizar ali o processo de matrículas, mas você pode clicar aí na descrição do vídeo, e fazer aí a sua entrada na lista de espera, tá bom? Porque nós estamos cada vez mais crescendo a operação, e aí cada vez mais vagas vão surgir, tá bom? Clica no link na descrição desse vídeo, e entra na lista de espera lá, que uma hora a sua oportunidade vai chegar. Tamo junto? Então, um beijo, um abraço, uma honra, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Simbora! Valeu! Tchau!